Salve, salve meu povo, minha pova, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal e hoje a gente tá aqui na loja pra comprar a nossa bike nova Tô aqui com a Samiris, Samiris que atendeu a gente aí, a gente falou hoje, né Samiris? Dá um salve pra galera Oi gente! Aqui tem todo tipo de bicicleta, tô no paraíso hoje, desde as bikes MTB, né? Mountain Bike, que é o que eu tô querendo hoje Eu tava falando com a Samiris e quadro de bicicleta, tamanho de bicicleta Tem um tamanho, como que funciona? 17 para o meu tamanho, 15 para as pessoas menores Você tem um catálogo pra mostrar pra galera aí? Tenho sim, o quadro funciona assim, é conforme o tamanho da altura O tamanho da pessoa, né? Porque eu cheguei aqui e falei, eu quero uma Mountain Bike pra dar um grau com a galera Essa Samiris explicou certinho, falou, olha Walter, funciona assim, é conforme o seu tamanho, né? Pra ficar confortável pra andar Então a gente veio ver hoje aqui A gente vai escolher a cor do quadro, já vou mostrar pra vocês ali as opções que a gente tem Já adianta que a gente tá interessado numa bike tamanho 29, né? Pra melhor pra empinar, pra poder andar longe Aí que bacana Esse aqui são os tamanhos então De 1,63 até 1,73 É esse o tamanho 15,16 Então o meu no caso é 1,73 É o tamanho M1718 Show! Legal galera Vocês sabiam desse tipo de informação? Que a bicicleta tem o tamanho, né? O tamanho seu, específico do quadro Eu não sabia disso não, essa é nova Aí a galera trabalhando aí, dá um salto pro canal aí, galera O que vocês fazem aqui? Vocês mexem com bicicleta? Reforma também igual a gente aí no canal? Sim É? Nós fazemos um bem da revisão Revisão da bike, legal Tem uma oficina, né? Uma oficina Galera, vou mostrar pra vocês hoje então A nossa bike ela vai ser montada A gente vai escolher a cor aqui E ela vai ser montada A gente não vai estar levando ela hoje Mas a gente já vai escolher todas as peças E o quadro Pra que no próximo vídeo a gente dá o primeiro rolê Vamos lá Samiris, a nossa bicicleta era o 29 Você me falou Ela é semelhante a essas daqui? Como que funciona? A sua bike é uma bike de entrada Uhum Geralmente de entrada quer dizer Uma bike pra iniciante Pra quem tá começando Noob, igual eu Aí a sua semelhante é essa daqui É igual, na verdade Só muda o tamanho do quadro Muda o tamanho, né? Mas as peças é a mesma Igual essa aqui? É igual a essa Ah, bonitona Gostei O que vocês estão achando, galera? Essa aqui é quadro 15 Quadro 15 O meu é um pouquinho maior É, pela sua altura tem que ser o 17 Entendi Eu sempre gostei, desde guri Essas bicicletas de quadro descido Eu acho muito bonita Inclusive, eu acho muito bonita a Viking Salve pro Gustavo aí Que tem uma Viking E manda muito no grau Só que a Viking Ela fica muito pequena pra mim, né Samir? Só fico vendo aqui pro lado A gente vê que ela já não dá certo, né? Pelo quadro mais baixo Pela sua altura, né? É, beleza Então vai ser esse tipo de peça aqui, né? Da bicicleta Esse tamanho de roda aqui Já é um ar aéreo que eu tô vendo Já é um Shimano, né? O câmbio já é um Shimano É, o kit é Shimano 21 Velocidades É o modelinho Rapti Fire, né? Aqui já o Rapti Fire Freia Disco Freia Disco Curtiu, freia Disco, hein? Aí vai de suspensão Legal Bacana demais Massa demais Vamos dar uma olhada então Nas opções Galera, eu fiz uma enquete no Instagram De cores, de quadro Que a Samiris me mandou Certo? E lá a gente colocou laranja A gente colocou verde A gente colocou o que mais? Vou deixar a foto aí E quem ganhou Não teve um ganhador Isso ficou difícil, Samir É, empatou, né? Empatou no verde e no amarelo Então a gente vai decidir hoje Qual vai ser o verde e o amarelo As opções que a gente tem São aquelas ali em cima Não sei se vocês conseguem ver O amarelo O vermelho O laranja Aí o verde O verde Aquele lá Mais fosco São 17 É muito lindo É difícil, hein? Ficou bem Eu botei no amarelo Eu sou muito fã de amarelo Vocês sabem que o nosso primeiro projeto De BMX e ferro velho A gente fez amarelo Gosto muito de amarelo Mas confesso pra vocês Que o verde também tá sensacional É meio que um fosco, né? É, verde Um verde é um fosco Que laranja também é um laranja fosco Show Tem como você pegar eles pra nós? Pra nós poder ver? Tem sim, vou Enquanto isso eu vou filmar pra vocês As bikes que tem aqui E as peças que tem aqui, galera Tudo quanto é tipo de peça Banco Sininho Os negócios de Do bumbum piscar Tem tudo aqui, ó Show demais Eu acho que eu vou ter que comprar um suporte Pra colocar no Hot Wheels, né, galera? Pra poder levar pra todo lugar A bicicleta Pra gente poder ir nos encontros Pra gente poder andar com os amigos Levar no grau Olha esse pneu aqui que da hora Pneu mole, velho Olha aí que da hora que esse pneu Como é que ele vem? Não sabia que o pneu vinha assim, não Porque ele vinha tipo redondo E aqui bem organizadinho a oficina Dono aqui Gente boa, parceirão Desde o começo Abraçou a ideia não, Walter? Vem aqui Usa a oficina se você precisar Vem escolher sua bicicleta aqui com a gente Hoje eu não tô levando uma bike muito top, né, galera? É o que o dinheiro pode comprar Hoje eu tô começando, né? Igual a Samiris falou É uma bike inicial Pra gente começar Se vocês gostar Deixa no comentário aí E deixa o like nesse vídeo Se vocês gostar A gente vai aprimorando Vai mexendo Vai trocando as peças Vai comprando uma bike melhor Olha que bike Olha essas bikes aqui, velho Só de bater o olho nela Já dá pra ver que é uma paulada Uma bike dessa aqui Tem que vender o Hot Wheels pra comprar Lá em cima, ó Chique Uma bicicleta dessa aqui custa quanto? Carbono? É toda de carbono Aquela lá de cima Isso é chique demais, hein? Vem demais E o que que muda a Samiris Uma bike dessa? Assim, é peso, né? A resistência É, ela é mais levinha, né? Entendi Aquela lá de cima Ela tá de R$17,900 R$17,900 E essa tá R$10,900 Não, então dá pra ver Que aqui tem todo tipo de bike Entender de bike Vocês entendem bastante E esse tipo de bicicleta Eles são inferior Ou assim, pra quem tá começando Vai bem e vai de boa Não, é igual Eu expliquei É por faz Intermediar É Iniciante, intermediário E avançado E avançado As bike É, e vai variando Conforme você tá no tempo do ciclismo Chique demais Olha só o tanto que é leve, galera Olha isso aqui Muito leve Levinho o quadro Verdão fosco, ó Curti demais R$29,00 Então, essa aqui é uma das opções ganhadoras E a outra tá vindo ali Amarelo Tá dando um talentinho Olha, não é desfazendo as outras cores Não é desfazendo das outras cores, não, galera Mas é que eu vou seguir o que vocês pediam Se vocês pediram verde ou amarelo Tem que ser verde ou amarelo Até porque eu coloquei lá na enquete, né Se você não me acompanha no Instagram Vou deixar aqui embaixo Pra você já acompanhar E ficar por dentro dessas enquetes Que eu sempre peço a opinião de vocês Tá beleza? E aí? Tá indecisa? Amarelo ou verde? É a cor do Brasil, né? Verde e amarelo Dá vontade de levar as duas Mas não vai dar Bom, tô bem indeciso mesmo O que você vota? Amarelo? Eu voto no amarelo No amarelo E aí, pessoal O que vocês acham? Amarelo Dois Você, Marão? Amarelo Amarelo? E você? Eu vou no verde Vai no verde Só pra contrariar Mas pelo jeito aqui A gente tem uma quantidade maior no amarelo E assim Eu gosto muito de amarelo, gente Então dessa vez Eu vou no amarelo Vamos montar o amarelo, então Vai ser esse ali Vamos guardar esse aqui O verdão tá lindo Fosco Mas eu vou no amarelo Eu gosto de amarelo Desde quando eu vire lá em Barbacena Eu curti muito o estilo dela Quadradão Você que vai montar vai, Marão? Perfeito É? Show de bola Explica pra nós Essas bicicletas intermediárias Intermediárias não Inicial Elas tem uma coisa inferior das outras Ou pra quem tá começando Não vai sentir essa diferença? Não, é porque Elas É intermediária por causa do kit de marcha que ela tem Entendi O freio O freio O freio O freio das outras mais avançada Mas pro início de pedal É a bike perfeita Dá pra começar O negócio mesmo É igual a Samiros falou Vê a reação do tamanho, né? Nesse caso eu uso 17 aqui, ó Exato Começa nisso Então, beleza Vou deixar nas suas mãos aqui pra montar a nossa bike do canal Qual que é teu nome? Carlos Carlos Dá um salve aí pra galera Samiros, enquanto eles montam a nossa bicicleta Vamos lá em cima Vamos olhar as peças lá em cima Não sei o que que tem Eu nunca vim nessa loja Eu nunca vim nessa loja É a primeira vez Parece que tem caça-pete Tem roupa Tem capa do Batman Tem tudo aí A parte infantil Tem roupa Os traquininhas Os gurizinhos aí, ó Os acessórios Os patinhos Top demais Tem de tudo um pouco Tem de tudo um pouco Já tá levando a nossa bike pra montar lá Tô ansioso Tô ansioso E a gente vai subir lá em cima Olha que legal Assistindo dessas bikes aqui Old school Gosto desse tipo de bike Você vende bastante tipo de bicicleta normal também É mais bike aí De questão de manobra De alto desempenho De pedalada Chique aqui, hein Tem todos os vestiários Luva Luva Banana Meia O louco Desde até meia Que top Aí tem as calças aqui Calças próprias, né Que é a questão de suar, né Poder usar Aí tem de gel e espuma Olha que legal Caraca O louco É mole mesmo Aqui o negócio Que choro Esse aqui é de espuma Que gelzinha Tem de tudo aqui Capa de chuva também Inclusive a gente tá na promoção O macaquinho de 399 Tá por 299 299 Tá em promoção Roupa Se quiser vir ver Eu vou deixar o wax Da Samiris Aqui na descrição Se quiser trocar uma ideia com ela Vim pelo canal Volta Carvalho Play Tem desconto, hein Fala, ó Vim pelo Walter Quero meu desconto Que eles vão dar lá Tem os macaquinhos Pras mulheres Tem pros homens Quem sabe a dona Hanna Não topa comprar uma bike E andar comigo também Minha esposa Vamos ver, né Então, Mara Ó, aqui eu vou conseguir Mostrar pra vocês Os quadros de perto Porque aqui a gente Tá aqui em cima, ó Olha que chique A visibilidade que dá aqui Esse aqui é o outro quadro, ó Um quadrão vermelho Esse é 17 também E tem vários outros quadros ali Que a gente pode ver, né É muito bonito o vermelho mesmo Laranja A galera que votou aí Agradeço o voto de todo mundo, galera Às vezes a bike não saiu, né A que você escolheu Mas quem sabe na próxima A gente vai fazer várias E sai a cor que vocês querem Tá beleza? Então é isso aí A visão As bikes caríssimas ali Capacete Aí sim, hein Bonitos capacetes E é caro um capacete desse? A partir de que preço? A partir de 220 De 220 Assim, não é tão caro Segurança, né, galera Olha o outra bike aqui, ó GTS Na minha época GTS era top Ainda é top? É top GTS era da hora Essa aqui é um tamanho 29? É, né Essa é 29 E a área é 44 Que demais Que isso Lindona Se a galera gostar Deixar muito like Eu venho buscar um mensamento Essa dá 3 mil, né 3 mil Aí, já dá um preço bacana Olha esse lance ali na mesinha Que diferenciado Que demais E agora vamos lá ver a oficina? Vamos Já ia chamar mesmo pra ir Show de bola Então, galera Agora eu vou mostrar a oficina Pra vocês Como é que eles dão revisão Em bicicleta E, né Ponto a maltenção Diz que eles fazem reforma Eles não fazem caseirão Igual a gente Faz lá com martelo Prego Deve fazer de uma forma melhor Vamos lá ver Que eu tô curioso Eu gosto muito de mecânica Os equipamentos certinhos Pra fazer revisão, né Você sabe de quanto em quanto tempo Tem que fazer uma revisão na bike? Depende Depende Três meses Aí, a oficina Salve Boa tarde Opa Beleza? Boa Aqui é a oficina deles, galera Olha que massa Olha a diferença aqui Que a gente já vê na pegada Uma bancada de ferramenta Pra trabalhar certinho, né Uma desenpenadeira Meu sonho Pra uns brinquedos desse Aí, esse é o nosso quadro, hein Isso é Show de bola E aí, mano Dá um salve pra galera aí Montando os raios Esse aí dá trabalho, hein Ixi Uma a uma, mano Top E demais Olha lá a outra bancada de ferramenta Acho muito bonito esses lances aqui, ó Acho bem estilo americano, assim Essa aqui é a revisão Ô, louco Vai passar até um pretinho nas rodas? Passar pra ficar aqui Ô, louco Chato a galera aqui Curtir, hein Vou trazer a nossa aí Pra poder dar um talento E mais uma coisa Aproveitar aqui Que eu tô meio de mecânico Se a gente quiser evoluir o projeto Melhor a roda Botar uma suspensão Zona alta Naquele quadro Meia cuscita Aguenta, fica bom Quiser descer uma ladeira Fala Vou meter uma suspensão na frente Desce? No caso Uma dessa aqui, ó A revisão que é alta, né Ela tá com 110 milímetros 100 milímetros E sobe pra 110 E levanta bem A frente da bike E aguenta aí o arrocho Legal, galera Então deixem nos comentários Se vocês querem ver a gente Descer no barranco E fazer umas trilhas lá na chapada Tamo aí pra fazer isso Aqui no fundo É as bicicletas de cliente É, as bicicletas informadas Pode filmar Nossa, o espaço aqui É enorme, galera Tem umas bikes aqui Outras bikes aqui Antiga Ah, tudo isso aqui Vai ser de reforma Ah, bacana Tem alguns pedidos pessoal Que vêm de bicicleta, né Entendi Ô, louco Essa aqui é chique Pneuzão Michelin Chique demais Show de bola Bom saber que tem esse espaço aqui Se a gente precisar trazer uma bike Deixa Olha, essa aí Essa aí é a raiz Essa vai pra reforma Olha esse pneuzinho aqui Que da hora Pneuzuda Essa aqui é bem mais pneuzuda Que as outras, hein E aí, Samiris Quando é que a nossa bike Fica pronta? Qual o tempo? Ele falou que mais tarde Até amanhã às 10 Amanhã às 10 Começou a montar as modas agora, né Entendi Aí ele falou Mas se ficar pronto Hoje ele avisa Então, galera No próximo vídeo Vocês vão ver A nossa bike do canal Pronta E a gente vai dar A primeira volta Eu vou discutir aqui agora Com a Samiris A questão do suporte Pra levar no Hot Wheels, né Agradeço você que ficou até aqui Não esquece de deixar o seu like Eu vou lutando por aqui Valeu E fui! Tchau